Ah, eu tô jogando aqui um pouquinho de exile no CGC Tô sem nada de arma Encontrei coleto, capacete, mais arma? Não Fui falar Peguei um M249 Ah, tem um aqui Tudo full Caceto, cara, quase não morrer, tanto que eu dei a rajada e parei, pensando em ter matado Ah, tem um ali Aqui é quase impossível com essa mira Tem um sniper na torre aqui Tem um sniper na torre aqui Ah, não é, não é isso aqui não Tava voltando pro corpinho, né? Ah, não é isso aqui? Ah, não é isso aqui? Ah, não é isso aqui? Nem vai poder nascer aqui mais Fique com pena Demorar um tempinho pra poder nascer aqui de volta Ele tá com um sniper, eu não quero não Quero essa aqui que eu tenho bastante munição Eu tenho 150 tiros, é fraquinha? É Mas são 150 tiros E eu tenho mais 3 pentes No caso eu ainda tenho 450 tiros só na mochila Galera, eu não trouxe mais a Bramia, aquele mapinha da hora Que era um PVP muito louco Simplesmente porque o servidor sumiu Nossa Os caras não brincam não, cara Apelam mesmo O problema é a torre 2, onde tem um player E o sem silenciador aqui Essa minha arma é 556, tá? Por isso que esse cara da guia aqui demorou muito pra morrer Mesmo ele parado Eu, é tanto que eu atirei e parei, né? Pronto, o cara morreu E quando eu vejo ele andando Eu disse, não, meu amigo Toma mais um pouquinho e vê se tu consegue morrer Perdi o respeito Perdi o respeito Tá lá naquela torre O bom que já passou o helicóptero aqui Destruiu a maioria delas Mas a torre 2 ainda tá de pé Ó, esse é aquele cara que tava atirando lá Na hora que eu saí, lá do Do galpão Ah, o drop chegou Vixe, ainda tem uma torre aqui, ó Dei a volta aqui no drop Não tô vendo, não aconteceu ninguém Não tô vendo, não tô vendo Não tô vendo, não tô vendo Tchau Tchau O cara não tinha nada O maluco tava com a Linn É bem parecida com essa minha aqui Só que a minha Tem um cartucho extra grande, né? Rapaz, eu vou subir nessa torre Não sei se tem gente nela Eu não escutei tiro daqui dentro Faz um tempinho já Pode ter mina, né? Tem Tô tirando aqui, ó, nele Só que ela da montanha que eu tava Não tem a visão dele Desce, maluco Pelo que a minha arminha é fraca pra uma trocação Mais de perto Ó Acho que ele tá mirando aqui pra baixo Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aqui tem um coleto melhor que o meu Perdi o filho da mãe de bicha Será que ele deitou? Ah não, tá ali, ó Ah, negativa Merda Merda Aê Caraca, mesmo No full Foi difícil acertar ele Esqueci, tem alguns tiros nele, mas Essa arma pra matar, fi Tentar entrar nesse quartinho aqui Ver se eu Acho alguma coisa Vixe, parece que o loot acabou de sumir Ele se renova aqui no exile Mas acho que eu dei azar e entrei na hora que ele sumiu Ele some Aí depois volta Não tem nada É, eu vou lá na trader Vou me armar de verdade Depois começar a fazer trade aqui Esse servidor aqui CGC é aquele que A762 não mata Vamos embora Eu peguei um campeã da torre Matei pelado Matei armado Matei sniper Matei cara com coletão Se bem que com a A556 Cara, a bala entrou no cara O cara tava de coletão Tomou uma rajadinha só E dançou Vou pra trader agora Me armar e me aprontar Vamos embora A556 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 Obrigado.